Fala galera da Tex, tudo bem? Hoje vou mostrar pra vocês a luva Liberty. É uma luva clássica e de cano curto. Para te proporcionar um maior conforto, ela é produzida em couro premium extra fino. Além disso, ela possui acabamento siliconado que facilita a aderência na manopla. Ainda conta com forro antibacteriano e antialérgico que evita o odor e ainda prolonga a vida útil do seu produto. E pra aumentar a segurança, ela possui costura dupla e reforços em couro. E olha só como ela cai bem, tanto em mãos masculinas quanto em mãos femininas. E isso tudo por causa do seu corte anatômico e partes elásticas. Protetor rígido no dorso da mão, protetores em EVA nas pontas dos dedos e o recurso touch. E aí, você curtiu essa luva? Garanta já a sua e não deixe de conferir os outros produtos da Tex.